Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Inbox aqui do canal. Hoje a gente vai trazer para vocês o Inbox do Redmi Tashaub, que é o carregador portátil com 20.000 amperes hora para carregar celular, dispositivos portáteis, seu ventilador, umidificador para você utilizar aí quando tiver aquela falta de luz aí ou tiver aquela queda de energia e outra dica que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então não saia dele que é importante você assistir até o final, ok? Mas antes da gente continuar, solta a vieta do canal. Olá galera, bem-vindos. Já estou aqui com ele em mãos. Chegou a nossa nova encomenda da Xiaomi. Só vou lembrar a todos vocês, assinantes e vocês que participam aqui do canal Dorton Tutoriais, só lembrando a todos vocês que a gente não está recebendo nada da Xiaomi, aproveitando se a Xiaomi nos quiser ajudar e patrocinar, fica entreaberto aí, ok Xiaomi? Então aproveitando, a gente vai trazer aqui para vocês o Inbox do novo carregador portátil da Xiaomi de 20.000 amperes hora. Já teve bastante vídeos aí na plataforma do YouTube, porém o que acontece? Quando ele foi pré-lançamento há mais de um ano atrás, já chegou a mais de R$ 350,00 esse tipo de carregador portátil. Agora ele está com uma promoção imperdível na Shopee e já trazendo para você essa novidade, eu vou facilitar no final desse vídeo para você, onde você vai achar esse dispositivo. Que tipo de proteção existe nesse tipo de carregador portátil portátil? E a sua vantagem que você vai saber neste vídeo? Vamos fazer o Inbox com a abertura do pacote e saber dessas informações. Próxima tela. Então galera, produto já aqui em mãos e como vai funcionar esse tipo de Inbox para você? A gente vai mostrar para você na íntegra, tá? Como ele está aqui dentro, a gente ainda não fez a abertura do pacote e se você já tem o seu Power Bank, eu gostaria de saber. Comente aqui embaixo, que a gente está interagindo junto com vocês e inscritos do canal. Como vocês já sabem, agora esse aqui vai ser o primeiro Power Bank que a gente vai utilizar. Muito bem lacrado, tá? Olha aqui com algumas informações sobre o produto. Só lembrando a todos, veio pela Shopee Express. Vamos fazer a abertura por aqui mesmo e já ouvi dizer que é um ótimo produto. Ó, vamos cortar aqui. E pronto. Vem nessa caixa vermelha, né galera? Vamos fazer a remoção aqui do plástico. Pronto. E agora sim, ó. Tá aqui o produto. 20 mil miliampéres da My ou da Shopee, olha só, que nem vocês podem ver aqui. Aqui eu coloquei aqui, porque vocês podem observar. Vamos puxar aqui. E aqui de imediato a gente já tem acesso ao produto. Vamos poder remover ele da caixa. Em volta dele você também pode ver algumas informações, 18 watts, né? Que ele pode carregar o máximo dele. Eu achei bem interessante. Ele vem com cabo. Vamos verificar. E só lembrando a todos, é um tipo de Power Bank que carrega dois aparelhos simultaneamente. Uau! Então você pode carregar seu celular da Android ou da iOS. E ele vem aqui nesse plásticozinho aqui, ó. Vamos remover aqui o adesivo. Achei bem interessante, né? Olha aí. Muito bem guardado. Antes que você me pergunte, coloque no comentário. Mas, Dorton, você sabe o peso desse dispositivo? Sim, galera. Ele pesa 400 gramas. Não chega nem meio quilo. Então fica bem fácil aí pra você carregar. E pra que que vai servir o Power Bank pra você? Pra carregar seu celular. Carregar seu dispositivo onde você estiver. Digamos que você esteja na rua. Você que grava vlogs. Grava vídeos. Você que tá no seu escritório. E precisa carregar um dispositivo portátil. Tá aí, ó. Com a marca aqui, ó. Bem bonito da Redmi. Tem alto relevo na laterais, olha. Muito bacana. Muito top. Como vocês podem ver aqui. Aqui também tem um alto relevo na lateral. Tem aqui uma proteção adesiva da entrada, tá? De onde a gente vai conectar as entradas USB para carregamento. Já mostro já. Tem aqui, tá vendo? Alto relevo dos dois lados. Uma superfície muito bonita, fosca, cor preta. Bem lisa. E olha, cabe na palma da sua mão, tá? Como se você estivesse segurando um dispositivo celular bem grande. E agora vamos remover aqui essa película, né? Protetora. Que eu já vi que é para proteger mesmo o dispositivo. Fazendo a remoção do adesivo. E verificando aqui as entradas que a gente vai fazer o carregamento do Power Bank. Que é aqui, nessa entrada ou nessa. Só lembrando, uma vem tipo C e a outra micro USB. Isso eu achei bem interessante. Duas entradas USB para fazer o carregamento do dispositivo portáteis. Pode ser o celular ou o ventilador umidificador. Você está com uma queda de luz, queda de energia na sua residência. Carrega aí o seu dispositivo celular. Você que é estudante, vai para a faculdade. E você precisa do seu celular para verificar as informações. Está aí uma dica, tá? E aproveitando, ele vem também aqui com a LED indicador na lateral. Está vendo esse botão? Eu vou pressionar, mas apresenta aqui. Ele está com metade da carga reduzida. Ele está com 50%. Tem um total de 4 LEDs. Então, quando ele atingir a quarto LED ligado, ele está com 100% de carregamento. Aí você pode retirar da tomada. Tempo de carregamento. Pode durar até 7 horas. Preço desse dispositivo na internet, no momento. Você pode achar na promoção, entre R$140 até R$195 aí na internet. Vou deixar onde a gente adquiriu, que foi na Shopee. O link vai estar na descrição. Então, você pode ir lá, comprar sem erro e adquirir aí o seu Redmi da Xiaomi, carregador portátil. Para você carregar ele de boa aí, para onde você estiver. Pode botar até no bolso, se você quiser. Só lembrando a todos, que ele veio também aqui dentro da caixa. Vamos verificar aqui. Aqui dentro, olha, esse compartimento escondido. Veio aqui o manual de instruções do dispositivo. Olha aqui. O Xiaomi não ia deixar de enviar. Está vendo aqui? Todas as informações dele estão aqui. Lógico que não está no nosso idioma. Então, fica a dica aí para você. É um cabo tipo C, galera. Olha aqui, olha. Entrada tipo C. Já nova para fazer o carregamento desse dispositivo. Eu achei isso muito legal. E aí, você pode já carregar ele com o seu novo cabo tipo C. USB tipo C. Então, para carregar, agora você é só conectar ele aqui, olha. Na sua entrada tipo C, que é a maior. Não tem errada. Feito isso, olha. Está conectado na entrada tipo C. A porta USB, a entrada USB, você vai conectar numa tomada. Você pode até carregar ele. Já verifiquei essa informação numa tomada turbo. Você pode fazer o carregamento numa tomada turbo, para ele carregar muito mais rápido. A tomada turbo pode ser qualquer uma que você tiver. Eu vou usar essa daqui. Em vez de carregar em 7 horas, vai carregar até menos. Carregou numa tomada turbo, você vai ver que ele vai carregar muito mais rápido. Ok, galera? Vale a pena. Já verificando algumas informações desse aparelho. E vai facilitar aí o nosso dia a dia aqui também do canal. Aqui vem com a marca d'água dos letreiros. Está ok? E só lembrando a todos, que ele também vem como produto original, que caracteriza que ele é original, olha aqui, atrás da caixa. Produto com o seu da Xiaomi. Ok? E vem aqui algumas informações, que não estão lógicas no nosso idioma, por ser um produto importado e que vale muito a pena você adquirir aí para você. Nenhuma informação está em português, está tudo em outro idioma. Fica a minha dica para você aí. E se você não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa já o seu like. E aproveita, olha, as entradas, você pode carregar dois dispositivos ao mesmo tempo. Total de tempo de carregamento do seu dispositivo, que ele vai durar o seu Power Bank da Xiaomi. De três a três aparelhos e meio. Ou seja, você vai conseguir carregar três aparelhos e com isso, com certeza, ele vai dar 100% de carga no modo turbo. E é o que promete esse aparelho. Por ele ser de 20 mil amperes, hora, que ele tem perda de energia quando você coloca o cabo para carregar o seu dispositivo. Então, ele com certeza vai conseguir te ajudar a carregar três dispositivos e ainda vai sobrar carga nele. Ok? Fica a minha dica para você. Vou deixar mais informações desse dispositivo na descrição para você visualizar, tirar suas dúvidas e ter uma sugestão aí de Power Bank para você adquirir para facilitar o seu dia a dia. Vou deixar também nos próximos vídeos mais à frente que a gente realizar como vai ser o uso desse dispositivo com um mês de uso. A gente vai postar mais à frente para vocês, para divulgar, assim como esse vídeo que a gente colocou no card aqui agora, com ventilador, umidificador com mais de um mês de uso. Ou com um mês de uso. Está aqui para você ir lá e assistir. E a gente vai no futuro mostrar para vocês com um mês de uso e divulgar para você como está a performance desse Power Bank com um mês de uso. E aproveita, se inscreva no meu canal, ativa o sino das notificações e deixa o like. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Então, pessoal, se gostou, não esquece. Já deixa o like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, que é o de paraquedas. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino das notificações, porque só assim o YouTube vai te notificar. Eu espero que você tenha gostado e não esquece. Um vídeo muito bem recomendado para você assistir agora é esse vídeo. É esse vídeo do ventilador, que eu vou deixar aqui para você mastigado no card. E o umidificador de ar da Shopee, que está vendendo muito e está com um preço bem sugestivo no site. E aproveitando, também tem esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é o ventilador e umidificador com um mês de uso. Para você tirar todas as suas dúvidas e ter esse tipo de sugestão para você pesquisar e poder usufruir comprando da melhor forma possível. Fica essa dica para você. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, link na descrição para você ir lá e facilitar a sua compra. Forte abraço. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Fico por aqui e até o próximo vídeo.